Música, então, né? Ó, ei, 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 ei Chá do gelo criou Chá do gelo criou Fazendo música pros seus ouvidos Ó, ó, ó Só na vibe de domingo Eu já não sou mais moleque, mas ainda faço travesuras Tão poucas foram em buro e a saga continua Rico de cultura e financeiramente pobre Juntando rima igual o santo que junta a magia o pobre Fazendo com amor sem temperar o sazão Sem Gisele e Luciano vai estragar o meu sol Sem retorno financeiro Ninguém entende essa parte Parece que eu vou morrer de fome Só não perder minha arte Eu sou madrela, esquelético Não é pra eu faltar sua premissa E sendo arteiro, liberdade, a Dirtes é minha riqueza No brindo, no troco, nem por sua trilha ou sua irmã Não é boteco, mas conversa, piada, passa a manhã Diferente faria se estivesse em meu lugar E prever o futuro do melhor destino Imagina jogar dinheiro pro ar Seu pericote das mulheres O gatão tá dando sopa e preparem as colheres Não é rap que elas preferem, então muda de estilo Bota uma roupinha justa, deixa o pradelo liso Pela ideia dos picos, fazer rap e pra guia Isso é mais difícil, o cara é grande, piramina no rolê Vai entender Maria, cada louco tem a sua Amor, a primeira prisão Eu e o Interno de Lua Cada um faz a sua Então licença, minha vez Meu sonho não é tão silêncio Eu fico de jovem Fazendo música pros seus ouvidos Eu fico fazendo música pros seus ouvidos Eu fico muito bom Fazendo música Fazendo música Eu fico com o meu som nos seus ouvidos Mesmo sem pagar java Fuziquinha repetida de amor, te conquistar Mostra a qualidade do cd-zinho, pirata Fazer você ver além do que eu, o fuzido de garrafa Você faz maquiagem, conta lente, nossa page Beleza, gato, não divulga, não te atalaje Vou fazer arte, minha parte Quando eu me chamo, loiro em pau Que não ser só mais um produto da indústria cultural E nem roter no mercado, sem ideias que ação é Diz que pá, diz que curte, basta mais do que lasanha Passa de manobra, a sociedade foi forte Matou sua individualidade, igual casal de estoque Só que todo mundo gosta, e o seu já cai no pé Deixa a cintura enfiar pro refrãozinho chiclete Doce anos de ideias, a nova onda não vai levar A mídia não vai me dizer o que eu tenho que escutar O que tem ação não é bom, somente porque toca mais E um CD não é bom, somente porque vem demais Um artista é bom, por aquilo que ele faz É um programa de domingo, todas as vidas Tu faz fazendo música pros seus ouvidos Eu fico fazendo música pros seus ouvidos Eu fico fazendo música, fazendo música Fazendo música, fazendo música Fazendo música pros seus ouvidos Eu fico fazendo música pros seus ouvidos Eu fico fazendo música, fazendo música Fazendo música, fazendo música Fazendo música, fazendo música Fazendo música, fazendo música Fazer o passeio do que eu falei no mundo, vem cá Satisfação do bom, DJ do bom Tudo dói, ói, guys Ei, ei Eu chego, viu?